Eu quero te agradecer Meu Pai Celeste Por todo o que me fez a mim Morreu na cruz em nenhum lugar Para dar-me salvação Ninguém teve amor assim Toda vez que eu erro em Tua presença Não consigo parar de te adorar Toda vez que eu erro em Tua presença Minha vida te entrego, Senhor Tu és Deus Todo poderoso Deus Tu és Deus Todo poderoso Deus É o grande leão da cruz de Judá Tu és Deus Todo poderoso Deus Tu és Deus Todo poderoso Deus Tu és Deus Todo poderoso Deus É o grande leão da cruz de Judá Tu és Deus Todo poderoso Deus É a glória E hoje eu tenho uma nova vida Estou bem-vado em Ti Tua presença ao chegar na balanel Por onde pude, quer que eu vá Tua mão é sobre mim Me ajudando a caminhar Toda vez que eu erro em Tua presença Não consigo parar de te adorar Toda vez que eu erro em Tua presença Minha vida te entrego, Senhor Oh, 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 oh Tu és meu, todo o poder ou poder 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 ou poder Tu és meu, todo o poder ou poder ou poder Tu és meu, todo o poder ou poder ou poder Tu és meu, todo o poder ou poder ou poder ou poder Tu és meu, todo o poder ou poder ou poder ou poder Tu és meu, todo o poder ou poder ou poder ou poder Jesus Tu és Deus, todo poderoso Deus É o vento de leal, é o vento de lutar Tu és Deus, todo poderoso Deus Tu és Deus, todo poderoso Deus Tu és Deus, todo poderoso Deus É o vento de leal, é o vento de lutar Tu és Deus, todo poderoso Deus Tu és Deus, todo poderoso Deus Tu és Deus, todo poderoso Deus É o vento de leal, é o vento de lutar Tu és Deus, todo poderoso Deus Tu és Deus, todo poderoso Deus Tu és Deus, todo poderoso Deus Meu bem